O SBT Brasil teve acesso com exclusividade ao depoimento do empresário apontado como mandante do assassinato de um dos chefes da facção criminosa, primeiro comando da capital, o PCC. Antônio Vinícius Lopes Gritzbar foi preso em São Paulo na semana passada e revelou que foi sentenciado à morte pelo Tribunal do Crime Organizado. O depoimento do empresário detalha como ele foi julgado por integrantes da facção criminosa e escapou do veredito final. Antônio Vinícius Lopes Gritzbar está preso, suspeito de ser o mandante da morte do chefão do PCC, Anselmo Santa Fausta, em dezembro do ano passado. 22 dias depois do crime, o empresário foi sequestrado e trazido para esta casa em obras, na rua Eliane Pereira Lopes, no Tatuapé, zona leste da capital paulista. Aqui, Antônio Vinícius ficou como refém de três integrantes da facção criminosa, que segundo o Departamento de Homicídios, são Robson Granger Moura, o Molle, Rafael Maeda Pires, o Japa e Danilo Lima de Oliveira, o Tripa, um conhecido empresário de jogadores de futebol. Os três tiveram a prisão decretada e estão foragidos. Eles queriam que o empresário confessasse ter mandado matar Anselmo, além de descobrir se Antônio Vinícius tinha alguma viagem marcada. O empresário tinha investido 40 milhões de reais de Anselmo em criptomoedas. O negócio não deu certo. O chefe do PCC teria ameaçado o empresário e, por isso, acabou morto. Assim como fez na polícia, o empresário negou ser o mandante do crime. Horas depois, o empresário disse que foi levado para um sobrado branco que fica nesta tranquila rua também na Zona Leste. Aqui, um dos integrantes da facção já esperava, de luvas, pela chegada de Antônio Vinícius. A sentença seria matar e esquartejar o empresário, o que só não aconteceu por causa da chegada de um outro homem do PCC. Era Cláudio Marcos de Almeida, conhecido como Django. Homem respeitado no PCC, ele mandou soltar o empresário. Dali, Antônio Vinícius voltou para casa, neste prédio de luxo, e não saiu mais. Pelo menos até ser preso por policiais do departamento de homicídios, há uma semana. Antes disso, Django esteve no prédio para cobrar o dinheiro dele, que o empresário também tinha investido em criptomoedas. Sabe qual foi o resultado disso? Django foi assassinado pela facção porque teria impedido a morte do empresário para salvar o próprio dinheiro. O corpo dele foi encontrado embaixo deste viaduto, na Penha, Zona Leste. O departamento de homicídios pretende interrogar novamente Antônio Vinícius. Apesar das muitas dúvidas, uma certeza os policiais já têm. Os chefões do PCC, quem diria, foram vítimas de criminosos que investiram o lucro do tráfico de drogas no arriscado negócio das criptomoedas.